Arquétipo do Arcano O Sol e a letra QOF O Sol igual a beleza plasmando os sentimentos do material. Vênus atuando através de peixe sobre os elementos cósmicos. Efeito de nojo do poder aparente das forças materiais. Netisa responsável pelo germem do pensamento humano, pela vida dos sentidos aportando-lhes riqueza e exuberância atuando através de peixes, renúncias e exteriorizações sentimentais sobre Malkuth no mundo de Acia, a terra com seus quatro elementos, YOD, do mundo de Etzira atuando através de peixe sobre o mundo de Acia, Fogo do Ar atuando através de peixe sobre a terra. O caminho 29 é denominado Inteligência. Corporal porque constrói todos os corpos em suas. várias órbitas e governa seu crescimento. Este caminho transmite ao corpo as harmonias de todas as órbitas, isto é, as essências de todas as sefiras superiores. Ocorre que Netisa está encarregado da formação dos corpos, do crescimento das crianças, da saúde das pessoas por sua função ligada ao corpo através dos cinco sentidos, ou seja, para que estes funcionem adequadamente Netisa tem que formular um organismo adequado. Desarte, se Vênus estiver mal aspectado em um horóscopo não irá transmitir corretamente as energias provenientes das demais Sefirot a Malkuth, o que dará ação a um corpo mal aspectado ou doente. Neste sentido, os maus aspectos, do mapa natal, constantes. Nos signos de Touro e Libra, ambos regidos por Vênus, serão indicadores importantes a respeito da saúde e, do mesmo modo, os maus aspectos do planeta em questão e seus signos, citados, sobre o ascendente. A nível humano o trabalho deste caminho consiste em energizar o corpo físico com as correntes procedentes de todos os centros de vida. Basta mentalizar a energia de cada centro, em sua cor correspondente ou luminosidade, fluindo para o organismo ou parte do corpo que lhe corresponda ou seja, Keder Cabeça, Rochima Cérebro, Binabasso, Chesé de Figado, Jebura Vesícula, Taiferete Coração, Netis a Rins, Rod Pulmões e Echode Genitais, Malkuth e Corpo Completo. Do mesmo modo pode-se utilizar as partes do corpo correspondente. A cada signo, Ares, Cabeça, Nuca, Rosto, Touro, Pescoço e Garganta, Rins, Rêmios, Hombros, Braços, Mãos e Pulmões, Câncer, Peito, Seios e Estômago, Leão, Coração, Costas, Espinha, Dorsal, Virgem, Abdômen, Intestinos e Aparelho Digestivo, Libra, Rins, Região Lombar e Pele, Escorpião, Órgãos Sexuais e Aparelho Reprodutor, Sagitário, Quadris, Coxas e Fígado, Capricórnio, Joelhos, Ossos e Dentes, Aquário, Pernas, Tornozelos e Sistema Circulatório e Peixes, Pés e Pele. Esta prática pode ser utilizada inclusive para as sessões de cura. De outro modo, este caminho está ligado ao aperfeiçoamento do corpo físico, Malkuth, bem como aos seus instintos fundamentais, quanto mais o seja a sexualidade portanto que se trata do aspecto sensitivo de Netisa. Cabe compreender que o corpo físico também evolui com a consciência de modo que, quanto mais perfeito este, melhorar serão os resultados espirituais e vice-versa. Deste modo, Peixes impõe uma série de restrições, de sacrifícios já que no plano da criação está ligado a taiperete, a da água, sejam elas no campo alimentar, exercícios ou mesmo relativo ao abuso sexual eis que esta restrição também. Representa uma repulsa às forças materiais excessivas. A letra QOF que tem a aparência da cabeça e nos remete à glândula pineal, o centro que faz a ponte entre o físico e o espiritual em nosso corpo físico e que comumente é representado pelo olho de Oros em razão da semelhança desta glândula com o signo e também com o sexo e que vista bem na divisão do cérebro, contemplando-se o lado esquerdo. Deste modo o caminho 29 tem por objetivo a compreensão do funcionamento do corpo físico já que se trata de uma ferramenta importante para os trabalhos espirituais, quanto mais se trate dos instintos venusianos tão necessários à magia sexual e à transmutação das energias. Assim, entre os sacrifícios impostos por peixes que também trata da polaridade em seu simbolismo temos a abstenção de comer a carne de porco pelo fato de possuir átomos muito densos e, assim, prejudicar a arte, a castidade científica mas que não prejudica quem não realiza os trabalhos de transmutação pois não está a galgar nada também se refere a abdicar de todo o alimento, bebida, inclusive os excessos, que venham a prejudicar a máquina humana. Cabe ainda equilibrar os quatro elementos no corpo físico excitados pela esfera de sensações, visão, audição, olfato, paladar, tato, dinetiza, tanto a nível externo, sejam emanações cósmicas ou ambientais como a nível interno a fim de se evitar o aparecimento das doenças, o que pode ser feito pela concentração na harmonia elemental estimuladas por boas emoções, bons pensamentos, equilíbrio verbal, atitudes. No sentido externo vem o ritual. Panca tátua que impõe que comamos em equilíbrio os alimentos relativos a cinco elementos. É ter suco de uva, fogo, carne vermelha, água, peixes e afins, ar, aves e terra, cereais. Observemos que é pela inteligência corporal que se constrói os corpos existenciais nos outros mundos, físico-restauração e reprodução, vital, mental, astral, causal, budico, atimico. Os instintos, os aspectos primitivos precisam ser trabalhados, redirecionados para que descarreguem de forma positiva com vistas a criação, eis a lição do Caminho 29. Este sendeiro é ativado pelos anjos principados, Netiza, e pelas almas humanas, Malkuth, conjuntamente. Letra QOF QOF é a décima nona letra força é uma letra simples. Na tabela das letras hebraicas o QOF, 100, se situa à esquerda de YOD, 10 que representava a interiorização de Aleph, 1, assim, QOF é a exteriorização desta letra. Marcamos aqui o terceiro ciclo do retorno à unidade, 100 igual a 1 mais 0 mais 0 igual a 1. A letra força QOF expressa hieroglificamente um machado ou uma arma cortante, algo destinado a prestar ajuda e defender o indivíduo. Inculte a ideia de uma materialização ruptura completa com o que está acima mesmo porque representa a terceira fase de Aleph, 1, 10, 19, 9 mais 1 igual a 10 igual a 1, ou fase da exteriorização do espírito. Percebemos ainda que a produção gráfica da letra Q, se refere a um processo generativo, eis que encontramos o falo penetrando no que poderia ser chamado o útero cósmico. Deste modo o QOF recolhe as forças de Aleph, o falo na letra, e o projeta em uma direção específica com vistas a um objetivo, o círculo da letra. Veremos mais adiante que QOF é um Aleph em estado oval, portanto regido por Binai como esta Sephira promove sua criação nas trevas, onde é efetuada toda a criação, haverá uma diminuição da luz para que se produza a matéria, eis que toda a criação seja divina, humana, natural, etc., é realizada. Nas trevas, a semente, o semen é lançado na escuridão para germinar posteriormente. Gênesis capítulo 1 e versículo 1, o princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. 2 E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3 E disse Deus, haja luz, e houve luz. Imagem do arcano. O sol desponta atrás do muro e imunda a paisagem com seus raios de ouro de onde saem gotas de seu elemento. A luz aqui não é reflexa como nu. Arcano 18, a lua, mas trata-se da luz criadora, a luz de Deus, do universo, o sol, circulo, é o centro, produtor de toda a vida na terra. À frente do muro, encontram-se duas crianças nuas ou semínuas. As gotas de ouro, espiritualização, luz caem sobre, ao redor das crianças e representam os fluidos. Criadores positivos e negativos, no arcano 18 caiam. Gotas de sangue e materialização. No tarô egípcio, chamado de a inspiração, nas águas da vida vislumbramos três flores que representam as três forças primárias e o trabalho com o sal, o enxofre e o mercúrio. No meio da carta um casal de mãos dadas que tem em suas mãos a simbólica figura da cruz tal egípcia, em algumas figuras falta este símbolo. Este tipo de cruz é fálico. No alto o sol emitindo sete raios que estão relacionados aos sete graus do poder do fogo. Em ambos os casos vemos a figura masculina e feminina humana o que indica o processo de transmutação e está relacionado à pedra filosofal. Ocorre que os antigos adoravam o sol sob A simbólica figura de uma pedra preta. Essa pedra era chamada de Heliogabalus e era o fundamento do templo, o grande Kabir afirmava ser a pedra de tropeço e ao qual Pedro Pedra fundou sua igreja esposa que está alicerçada no sexo, pedra. As duas colunas do templo Jaquim e Boa são o homem e a mulher aliados para trabalhar na grande obra. Qoef, 19 igual a 1 mais 9 igual a 10 igual a 1 mais 0 igual a 1, relaciona-se com a Sephira Malkuth em seu segundo ciclo bem como a Keder no terceiro. Podemos constatar também a presença de Aleph em Qoef por ser a primeira letra do terceiro ciclo que vai de 19 a 21. Então temos aqui um retorno à unidade e iniciamos nesta fase o terceiro ciclo das letras que é regido por Binah. Deste modo como Qoef também é um Yod-10 que pode ser designado como Malkuth Keder. Então o sopro primordial de Aleph foi interiorizado em Yod e agora se expressa, atua de forma expansiva em Qoef para criar um novo universo. Vemos que Yod-10 Keder-1 emprestam sua virtude expansiva enquanto Rochima-10Yod-Malkuth, segundo ciclo de Aleph, contribui para sua fixação e interiorização. De outro lado em Qoef se encontram as virtudes de seu regente Keder bem como as de Binah que governa o terceiro ciclo e então temos a semente produtora bem como o receptáculo, a terra fecunda, onde haverá a produção e o desenvolvimento. Axioma transcendente. Toma o escudo da tua fé e avança com passo decidido, já seja a favor do vento ou contra todos os ventos. Horário. 10 horas de Apolônio As portas do céu abrem-se e o homem sai do seu letargo. Este é o número 10 da segunda. Iniciação dos grandes mistérios, que permite viajar com o corpo etérico. Esta é a sabedoria de São João Batista Samuel A.1 Uela. Aqui surge o sol espiritual, mediante um novo nascimento o iniciado entra no mundo divino onde será imortal após pagar o preço. Quando o sol aparece na vida podemos interpretar como uma necessidade de projeção ao mundo material a fim de que dê vida, que floresçam todas as coisas, sejam elas, ter filhos, fundar empresas, auxiliar para que as coisas se manifestem. Anuncia um período de prosperidade sem precedentes de grandes realizações e exteriorizações que vinham se acumulando. O poder regenerador, restabelecimento da saúde, expansão. Palavras-chave que define o arquétipo. Alegria, força, vivacidade, felicidade, contentamento, inspiração, concórdia, felicidade conjugal, grande aliança entre homem e mulher, bons sentimentos, altruísmo, discernimento, clareza, juízo, vitalidade, cura, saúde, êxito em empreendimentos, expansão, semente. Produtora Terra Fecunda